O padrão da velha está fazendo o cruzamento da cabecinha Tá aqui de tirado O cabelo acaba saindo, devalindo o vestido direta E a rapaziada é forte, não tá jogando Pode me fazer juntamento e a cabeça é o brilho E a rapaziada é o brilho E a rapaziada é o brilho, não importa o brilho E a rapaziada é forte, não importa o brilho O bogador, os cá sen tak na área O pensamento dosano e quem vai subir? Cabeçou na cabeça! O gato, o pessoal da mesma área Quem soa a cabeça é um gacetinha O pensamento dosanos e quem sombra? Onia do brilho Tchau, tchau.